E agora a gente dá aquela pausa nas notícias pesadas do Jornal Anhanguera para trazer para você um momento de alívio, de coisa boa também, um bate-papo com o cantor gospel Cris Duran, que se apresenta aqui em Goiânia. Boa tarde. Boa tarde, Lilian. Obrigada pela presença. Eu agradeço a você pela gentileza de poder me receber no seu estúdio de TV. Obrigado. Uma honra para a gente. Eu já gostaria de fazer o convite para o pessoal. É hoje o seu show, às 8 da noite. Isso, hoje, às 8 da noite, vai ser entrada franca, inclusive, proporcionando a todos, né, de Goiânia, que inclusive sempre que vem em Goiânia, gente, o calor humano, a gentileza, sempre muito bem recebido, me sinto muito honrado de estar mais uma vez nessa cidade maravilhosa. Ô Cris, a gente sabe que você é francês, né? Sim. E está praticamente aí também, já é um brasileiro, fala português muito bem, e tem já uma vida estabelecida aqui. A gente pode dizer que você já está praticamente um goiano também, tá? Praticamente, praticamente. Viajo muito, né? Agora estou radicado no Rio de Janeiro, casei com uma brasileira, né? Nos tempos, quando eu cheguei no Brasil, na época, né, das músicas românticas... Isso que eu ia falar, ainda como cantor romântico, cantor pop, né, Cris? Sim, sim, o dom, né, o dom continua, né, lindas músicas novas, mas quando eu cheguei no Brasil, né, no ano 2000, no início de 2000, né, não falava nada português, nada... E agora, obviamente, esse sotaque francês não pode sair, né, é inevitável, ele está. Mas o português está praticamente perfeito, está bom demais, parabéns. Ele agradece, ele agradece, mas eu leio bastante, então isso tem me ajudado a aperfeiçoar, né, meu português, por isso. E vamos ouvir um pouquinho, então, de Cris Duran. A gente separou um trechinho para você aí de casa, acompanhar o trabalho do Cris. Rodou. A gente separou um trechinho para você aí de casa, né, o que é isso? A gente separou um trechinho para você aí de casa, né, o que é isso? Só tem um problema, eu fico emocionada com essa música, toda vez eu choro. Sério, Lília, gente. Olha aqui, é de arrepia. Estou ali observando, de repente, cantado, junto, falei, você conhece essa música? Gente, essa música me toca muito, 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 e não só a mim. A gente já recebeu mensagem aqui, Gorete, de São Luís de Montes Belo, sou fã do Cris Duran, gostaria de ouvir um pedacinho da música só, está aí, então. Pois é, estou aqui, estou tudo arrepiando. E hoje à noite, hoje à noite eu vou cantar essa música lógica, né, e será convidar todos que estão nos vendo, viu, vocês não podem faltar. Deixa eu só registrar mais algumas participações aqui, Cris. E Yasmin Lagares, um abração para o Cris, amo os seus hinos, ela está falando aqui. A Leiliane, Cris é um homem abençoado, o conheci há oito anos e sou muito fã, Michelle, estou acompanhando o Jornal Anhanguera, mando um abração para o Cris Duran, está aí, então. Mensagens registradas, vamos só reforçar o convite hoje às oito horas da noite. Na quarta igreja presbiteriana, está de cor aí, Lília, presbiteriana renovada no Jardim Europa com entrada franca, ou seja, de graça, Cris Duran, muito obrigado, é uma honra de receber. Eu agradeço a gentileza e simpatia de vocês. Se eu posso permitir rapidinho convidar para as pessoas que querem conhecer mais o meu trabalho, né, no Cris Duran Oficial, no meu canal do YouTube e também no Facebook, Cris Duran Oficial. Vocês vão descobrir músicas, mensagens muito bonitas para a sua vida, viu? Maravilha, obrigada. Agradeço. Obrigada por me emocionar agora aqui de pertinho. Bom show, Cris, obrigada. Obrigado por tudo. Obrigado, Luciano.